Três, quatro... As graças dão meia volta e senta na beira da praia E o cuidelinho não gosta E o botão de nós acaia Aí quando eu vim na minha terra despedida para a praia Eu entrei no mato grosso, dei terras paraguaias Lá tinha a revolução Enfrentei forte batalha A tua saudade corta como um rastro de na praia O coração fica aflito, bate uma outra falha Os olhos se enchem d'água E até a distância da praia Eu vou pegar seu retrativo e colocar numa medalha Com seu vestidinho branco e um aço de cambrá Colocá-la em meu peito Onde o coração trabalha Fésor de cidade Amor Lam Amor Amor Paráuê, Paráuê, Paráuê